Um toque de modernidade para o vestido tradicional japonês. Futurismo foi a proposta do estilista Jotaro Saito na Semana da Moda de Tóquio. Criações de onde desapareceram os padrões e as cores habituais. Saito desde que os kimonos estão a evoluir passo a passo. O Japão tem coisas muito tradicionais, mas o mundo também olha para nós como subcultura, como animação ou jogos de computador. Uma cultura onde o novo e o clássico existem. Bem, eu acho isso fascinante. Como é que posso descrevê-lo? Pode-se chamar-lhe um novo japonesismo. Portanto, não é uma coisa minimalista ou simples. O que quero tentar refletir é este novo japonesismo. mas na forma de um kimono. Completamente diferente foi o desfile de Masanori Morikawa, o estilista que desenha vestidos para Lady Gaga e outras celebridades. A coleção Outono e Inverno, intitulada Lost, teve por tema os desastres nucleares, como Chernobyl e Fukushima. A coleção Outono e Inverno 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 Tchau.